Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje o Brinquedinho Retro para vocês é um vídeo que eu queria fazer há muito tempo Sobre a nossa famosa Xiaomi Band Bom, eu tentei fazer o vídeo no começo, eu gravei todo o vídeo E no final descobri que tinha comprado o arquivo, não estava gravando E perdi o arquivo e eu gravei, enfim Vou fazer de novo para vocês Então, se alguma coisa aqui for diferente da primeira experiência de realmente Quando você compra e tira da caixa Eu conto para vocês o que é, descrevo qual a diferença do que vocês podem ver Quando eu compro a primeira vez, mas eu acho que não vai ter nenhuma questão dessa não Bom, segunda coisa é Eu não fiz unboxing porque tenho que carregar ela quando você compra Pelo menos na minha eu tive que carregar, às vezes zerada de bateria Então eu já abri e carreguei, beleza? E bom, está aqui a pulseirinha Ela é bonitinha, pequenininha Estão vendo aí mais ou menos como é que ela é e tudo mais Acho que vocês já conhecem, pelo menos de vista a pulseira Mas bom, para você carregar ela é bem simples Você pode vir só aqui, faz um pouquinho de força assim para poder desencaixar ela Ela tem umas ranhuras um pouquinho grossas aí, estão vendo? Não é tão fino o encaixe dela E você vem aqui no carregador, que é esse bichinho aqui Está vendo que tem dois pontinhos dourados lá Aqui na parte de trás ela tem dois pontinhos prateados Então você vai alinhar eles, obviamente E encaixa, tá? Pelo mesmo medo que eu tive, eu vou falar para vocês Parece meio duro para tirar Para você tirar aqui, é meio que dói a alma, sabe? Dá um tec meio alto, mas é normal, tá? Para vocês ficarem tranquilos E você carregou, volta ela de novo aqui Essa aqui é a B-Band 4, tá? Para quem não sabe Mas o procedimento é igual para todas elas Então podem ficar tranquilos Pelo menos a 1 que eu tive, a 3 e a 4 são idênticos com os procedimentos Não muda muita coisa não Agora, vamos lá Ela está assim, em pairing mode Está meio desalinhada aqui Deixa eu ver se eu chegar mais bonitinha, mais retinha Aí, agora ficou bonitinho E agora nós vamos então para o nosso celular Correto? A gente tem que baixar um aplicativo da Xiaomi Para poder funcionar Aliás, o aplicativo dá para funcionar Vocês vão entender logo logo Então nós vamos vir aqui no nosso Play Store Como sempre Baixar lá o Mi Fit É esse aplicativo Ele não é bem da Xiaomi Porque quem faz esse aplicativo é Anhui Huawei, Huawei, Huawei Ou seja, das contas Pode instalar ele Eu já instalei, tá? Então podem ficar tranquilos aí Que vocês não vão ter que esperar E a gente abre E a primeira coisa que ele pede para a gente aqui É para a gente criar uma conta Eu vou criar então com o meu Google Coloquei o Gzinho ali embaixo Vou criar com o próprio Google, tá? Se você selecionar a conta que você quer aí Espera um pouquinho Ele vai conectar no Google e tudo mais Ele vai aparecer nesse momento Uma janelinha para você permitir O Google O aplicativo Vou acessar sua conta Google, tá? Como eu já permiti uma vez Não vai aparecer Então você vai ter que dar uma autorização Para ele acessar o Google Para o Google ser acessado por ele Vamos permitir aqui sim Vamos conceder aqui também, tá? Essas permissões que ele precisa para funcionar Aqui não aparece Ah, eu não sei porque que é que ele abstrime Eu acho que esse conceder aqui Não era importante não Mas vamos lá E está aqui Uma outra coisa que ele aparece também Na primeira vez que você faz É... Vai aparecer seu nome Por causa da sua conta Google Você vai ter que colocar sua altura Peso A data de nascimento No caso seria mês e ano lá, tá? Não vai aparecer para mim mais Porque eu já fiz a conta uma vez Ela não é nova Essa conta não é nova por algumas horas, né? Eu já acabei de fazer Então tá E agora o que, Lúcio? Agora você vem aqui em cima Nesse maisinho aqui em cima Pulseira E põe aceitar, tá? Entendido Permitir enquanto o top gatilho está em uso E agora eu vou ligar a pulseira Para que vocês verem, né? Ela está ainda em pair first Que é para ir a primeira introdução E está procurando agora a pulseira Demora um pouquinho É meio estranho, tá? Mas podem ficar tranquilos Que costumam achar E se não achar na primeira Faz a segunda, terceira vez Até achar Não tem outra solução Mas ela demora um pouquinho sim, beleza? Bom, tá aí, ó Vocês podem ver a pulseira aí Se você quer parear, né? Eu vou apertar o Vzinho ali então Está pareado E basicamente Por enquanto Na pulseira Não tem muito mais O que ser feito Bom, já vou mostrar para vocês Como a pulseira funciona No caso do meu Está restaurando Os dados de ajuste, né? Provavelmente o de vocês Vai também ter alguma Coisa diferente nessa hora Como criando perfil Alguma coisa do gênero Olha só nas coisas Conectando Fiquem tranquilos Que, enfim É... Aqui nesse momento Não tem que fazer muita coisa Aqui está mostrando Como é que funciona a pulseira Vocês podem ver Para ver como é que é Tá? Então olha só Aqui nós temos a pulseira em si Diz ela que ela dura Vinte e tantos dias Minha esposa tem uma idêntica E falou que sim Dura bastante tempo Dura quase três semanas Alguma coisa assim Ou três semanas mais ou menos Chega a partir de um mês Aqui Deixa eu voltar aqui Porque caso você Tá, vamos com a afuração aqui Para a gente colocar A permissão de não molestar Não, não, não Perturbar Permite aqui Vocês já vão ver Porque logo, logo também Tá? Só deixa permitido aí Não tem problema não Vou lá abrir o aplicativo de novo Que ele resolveu fechar E fazer gracinha com a nossa cara Então tá aqui Me fit Permite 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 Tudo mais São permissões como agenda Telefônico Porque ele vai gerar notificações E tudo mais, tá? Bom Você tá aqui no aplicativo O aplicativo ele abre aqui, tá? Aqui você vai ter então As suas Os seus estados de De Ah, caramba De exercícios Seus amigos Eu não sei que esse amigo Muito bem Mas enfim E o seu perfil, tá? O seu perfil Você vai ter algumas coisas Com relação ao seu próprio perfil Aqui você pode modificar Alguma coisa que não foi Escrevada lá atrás Como sexo, altura, peso A data de nascimento É isso que eles perguntam Inclusive Pra ser mais específico, tá? E aqui Você clicando na sua Mi Band Você vai ter aquela opção Onde a gente tava, tá? Que é mostrar como chegar até aqui Então tela de bloqueio é o seguinte Se você ativar isso aqui Ele vai Toda vez que estiver conectado Sua pulseira E perder sua pulseira Ele não vai bloquear o telefone mais, tá? Chamadas Recebidas Eu ativei aqui os dois primeiros Eu não quero que retrasem Eu quero que quando comece A pulseira comece a chamar também Junto, tá? Só que Tem que permitir Algumas permissões aqui Que infelizmente eu já permiti Então não vai aparecer de novo Vai ter um avisozinho laranja Entre esse azul e branco aí Pra vocês fazerem, tá? Assim como também Vamos clicar em mais O SMS A área da diretividade Que é pra você levantar Chear muito tempo sentado Quando você quer que funcione isso Qual o horário do dia Pra não ficar de madrugada Te mandando levantar, né? Aqui são os aplicativos Não se pode ver notificações Ok Vamos dar permissão então Tá vendo aí, né? Tem que dar permissão pra ele ver os aplicativos Tá? Pra receber notificação Caramba, de novo Ele fechou o aplicativo Mas que coisa chata Você vai ver a permissão Ele fecha Isso é do celular, tá? Então aqui por exemplo São os aplicativos Que eu selecionei Pra receber A notificação na pulseira Tá? E Aqui é Essa opção de baixo Se você estiver usando o telefone Ele não vai tocar a pulseira Né? Se você está com o telefone na cara O que você quer a pulseira tocar? Então recordar evento Alarme, chamadas São profissões que você pode escolher Tá bom? Notificação De objetivos Você também coloca lá na primeira configuração Quanto espaço você tem A pretensão de dar por dia Se você for pessoal no objetivo Ele vai te notificar também É isso, tá? Esses objetivos serão Aqui embaixo tem algumas opções a mais Qual mão que vai estar A ubicação de pulseira É a localização da mão Se é a mão esquerda ou direita Levantar a mão pra ver o horário Eu coloquei também de acordo com A hora do dia Pra não ficar de uma drogada ligando Monitorar o ritmo cardíaco E sono Eu coloquei os dois, tá? Então o ritmo cardíaco e sono Vão ser monitorados A cada meia hora O ritmo cardíaco É... Eu realmente não sei o que é isso Que eu vou trazer pra vocês Mas enfim E execução de segundo plano Se você perceber Que está dando problema Você pode tentar Fazer essas... Dar uma olhada nisso aqui Pra ver o que está Desconectando o bluetooth Coisas do gênero Mas eu nunca vi Esse problema acontecer não Pra baixo Não tem lá Muita coisa a mais não Por exemplo Essas coisas eu acho Que você pode fazer aqui Configuração do tempo Você pode com a sua cidade A vibração Se você quiser Que ele vibre diferente De acordo com o tipo de notificação A restrição de vinculação Vocês podem ativar com relação Segurança Então ou seja Essa pulseira vai ficar Vincular agora A esse aplicativo E a essa conta Pra você desvincular Você tem que desvincular ele Antes de vender Ou dar pra alguém Coisa do gênero Então vou ativar A restrição de vinculação Sim E pronto Se acontecer alguma coisa Essa pulseira for perdida Ninguém vai usar também E ajuste de pantalha Que é você escolher A ordem As coisas estão na tela Já vou mostrar pra vocês Calma lá Então por exemplo Eu troquei aqui Só por notificação No começo Perto da pulseira da plantada Da tela E é isso aí Basicamente A configuração Que o aplicativo Tá aqui Você pode vir aqui No entretenimento Treinamento Aliás E ver alguma coisa Se vocês queiram Toda vez que você abrir Ela vai ficar girando E tentando sincronizar Os dados que ela tem Ela não fica sincronizando O tempo todo Basicamente Quando você abre O aplicativo Que ela faz Então Bom Tá aí Agora só pra finalizar Vamos ver Como é que a pulseira Funciona em si Bom olha só galera Aqui é o seguinte Aqui embaixo Onde tá o meu dedo Não dá pra ver Até olho nu Não é tão fácil De se ver Mas se vê muito melhor Você tem um botão Um círculozinho redondo Então ele é um botão De home Caso você queira apertar Então vocês viram Batendo o dedo aqui É isso que eu tô fazendo Apertando home Pra baixo Você tem aquelas opções Que a gente selecionou Na verdade Eu percebi Que não é bem O que eu pensei Mas enfim Tanto pra baixo Quanto pra cima Você roda esses menus Então pra você ver O clima Da cidade Pra voltar É no botão Deixa eu ver Mais pra depois O seu treinamento O ritmo cardíaco Esse estado aqui É o que você já deu de passo Se você correu Caloria Essas coisas Notificações Do seu celular Por um lado Aqui você tem Música Que você pode ver Se você vai dar O programa Medir no seu celular Pro outro É a mesma coisa Então não muda E nós temos lá Aquele mais Que a gente ouviu lá O mais é O não perturbar O alarme A música Você pode usar Como controle remoto Quero dizer Um cronômetro Temporizador Encontrar o seu celular Castanha perdido Silenciar É o celular Vai pôr o celular No silencioso Isso Beleza Então você pode Vim aqui No caso Estou colocando O celular no silencioso Na verdade Estava testando Que eu não tenho Essa pulseira Então eu não sei Que era que fazia mesmo A tela aqui Você pode mudar A carinha da tela Tem algumas diferentes Com cor E tudo mais Só tem essas três Tem essa azul Tem essa amarela E tem essa aqui Enfim Eu vi alguns aplicativos Que fazem Modificam isso Mas eu não sei se funcionam E não são da própria Xiaomi Então aqui tem algumas Configurações também Como rastrear Basicamente as mesmas Configurações Que nós tínhamos Lá no aplicativo Então por exemplo Aqui é o bloqueio Aliás Aqui até algumas mais Bloqueio de tela Se você quiser pôr uma senha Para poder ela desbloquear A tela quando você quiser mexer Apagar a tela automaticamente Depois de Quantos segundos Então dá O padrão Podemos colocar aqui Sei lá Algum tempo você quiser Se quiser Vai ter que ligado mais tempo E algumas outras coisinhas aqui Que na verdade Aqui para baixo É para reiniciar ela E coisa e tal Então está aí A pulseira da Xiaomi Não tem mais Muito além disso Ela é uma Uma smartband Não é um smartwatch É uma pulseira Inteligente Não é um relógio inteligente Então as sensações São um pouquinho Mais limitadas É fácil de instalar Você pode criar Contra da Xiaomi Com outras contras Como vocês viram Alguma consideração Eu tenho que fazer Hoje em dia Ela Aparentemente Não está dando problema No carregador Que antigamente A primeira que eu tive Era uma tragédia Carregar ela O carregador Você acaba com o tempo Só de encaixar e desencaixar Embora durava também Quase um mês a bateria Só que só tinha Três ledzinhos em cima Então ela é bem mais simples E o carregador Parece ser mais bem feito E parece dar menos problema Pelo menos a da minha esposa E de outras pessoas Eu conheço que tem E não tiveram problema Com ele ainda Isso já é um bom sinal E a segunda coisa é Aparentemente também Se eu não me engano Já se vende esse carregador Separado Para você comprar Caso tenha perdido Ou estragado o seu Porque no meu coração É isso Das duas pulseiras Que eu tive Uma da minha esposa Da primeira versão Os dois carregadores Estragaram E as pulseiras Continuam funcionando Inclusive eu tenho A pulseira até hoje Mas não tenho o carregador Correto? Bom galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Espero que tenham gostado De vocês aí Perdão Bati na câmera Para poder Ver como é que Essa pulseira funciona Eu acho ela bem legal Para quem não Costuma usar relógio Não gosta de relógio Porque é uma coisa Simples e pequena Leve e barata Tá? E é isso aí E até a próxima Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal E ative o sinozinho De notificação Não se esqueça De deixar o like Ou o dislike E se quiser Um comentário Ou sugestão Não se esqueça De verificar Nossas redes sociais E também O nosso site Onde temos Todos os conteúdos Disponíveis Para download Em pdf E se quiser Baixar os vídeos Temos todos eles Disponíveis No library Até a próxima Galerinha Tchau